Vamos saber então? Bora. Luzia, como é que é o nome dele? Lucas. Vamos saber se o Lucas é ou não é pai dessa criança, dessa menina. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o suposto pai, Lucas Silva Ferreira, pode ser considerado o pai biológico do filho da fila investigante Sofia Rodrigues. O Lucas é o pai. A Luzia vai te entregar esse resultado. Obrigada, Luzia. O que significa esse documento para você? Muita coisa, porque a partir desse momento, mesmo ele disse nas câmeras que vai assumir, mas ele está longe, ele não está aqui. Ele não pode vir ver nem para pegar, para ele ver pessoalmente, que é que eu mando por fotos. Se precisar, eu vou entrar na justiça. É, fez, tem que assumir, né, Luzia? Faz o seguinte, deve ter parente dele assistindo, olha para aquela câmera 2 ali, né, alguém vai dar o recado para ele, alguém vai, ele pode falar que não estava aqui, mas vai que ele está vendo você agora. Abra o seu coração e deixa uma mensagem para ele. não tem o que falar, não. Tudo que eu passei, estou passando. Não esperava isso dele, não. Eu não sei o que dizer, também não vou maltratar, eu só quero que ele cumpra com as responsabilidades. Eu, Fred Célio, queria te agradecer a sua participação aqui, e quem sou eu para te dar conselho. Mas olha para frente, levanta a cabeça, você é uma menina bonita, você é uma pessoa que tem o mundo inteiro, tem a vida inteira, né, Luzia, na sua frente, não fica presa às pessoas que não te querem, não. Amém. Você aprende a pessoas que te querem, com certeza você vai achar um homem que vai te valorizar, né. Ele tem que ajudar a criar a filha, isso aí é lei, isso aí não se discute. Mas levanta a cabeça, você é uma menina bonita, você é uma menina que tem tudo para encontrar alguém que vá te dar valor. Amém, obrigada. Boa sorte para você. Posso mandar um alô? Pode, pode. A minha família está lá aguardando, né, junto comigo, ansiosamente, me pediu para mim. Se você puder mandar um abraço para minha mãe Maria, para minha tia Marli, os meus primos Aguimar, Elialmar e Elismar. Maria, Marli, Aguimar, Elialmar e Elismar, está todo mundo lá. Todo pessoal acompanha um beijo para vocês, obrigado pelo carinho e cuide dela, viu. Ajuda a levantar a cabeça dessa mulher, porque é o seguinte, a gente tem que amar quem ama a gente, tem que gostar de quem gosta da gente. No caso, minhas filhas, né, que agora eu tenho que correr atrás do meu sucesso por elas. Não sofra por quem não gosta de você. Aprenda essa lição. Nunca esqueça disso. Não sofra por quem não gosta de você. É verdade. Entendeu? Seja feliz, tá bom? Obrigada. Um abraço para você. Obrigado pelo carinho. Um abraço para você também. Luzia, obrigado mais uma vez. Obrigada, Laura. Obrigada.